Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro dia da novena a São Rafael Arcanjo, o mensageiro de Deus, enviado para guiar e proteger o justo Tobias em sua jornada. Hoje nos reunimos para pedir a intercessão de São Rafael, confiando que assim como ele acompanhou e guardou Tobias, também estará ao nosso lado, nos ajudando a confiar plenamente na providência divina. Que este primeiro dia seja um momento de entrega e fé, para que possamos abandonar nossas preocupações nas mãos de Deus e acreditar que Ele estará sempre conosco, guiando os nossos passos. Vamos iniciar nossa oração com o coração aberto e confiante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Intenção inicial São Rafael Arcanjo, fiel companheiro de Tobias, vós que foste enviado por Deus para guiar, proteger e curar, nós vos pedimos que sejais nosso guardião em nossa caminhada. Assim como conduziste Tobias em segurança e curaste a cegueira de seu Pai, curai as nossas feridas, tanto espiritual quanto física, e livrai-nos de todos os perigos e tentações. Que pela vossa intercessão, possamos confiar plenamente na providência de Deus, tendo a certeza de que Ele sempre envia seu auxílio na hora certa. Conduzi-nos no caminho da justiça e da verdade, para que assim como Tobias, possamos cumprir fielmente a vontade divina e alcançar a verdadeira felicidade. Amém. Primeiro dia Amém. 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 peça por nós ao Filho de Deus. Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. Amém. Ladainha de São Rafael Arcanjo Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. Glorioso São Rafael, guia seguro no caminho da virtude e da santidade, rogai por nós. São Rafael, que assistis na presença de Deus, rogai por nós. São Rafael, fiel ministro de Deus, rogai por nós. São Rafael, amante da caridade, rogai por nós. São Rafael, o anjo da saúde, rogai por nós. São Rafael, guia dos viajantes, rogai por nós. São Rafael, fortaleza dos fracos, rogai por nós. São Rafael, consolo nas aflições, rogai por nós. São Rafael, refúgio dos oprimidos, rogai por nós. São Rafael, auxílio nas tentações, rogai por nós. São Rafael, nosso protetor na peste, na fome e na guerra, rogai por nós. São Rafael, que resgataste Sara do poder do demônio, rogai por nós. São Rafael, nosso protetor nas viagens, rogai por nós. São Rafael, socorro de todos os que imploram a vossa assistência, rogai por nós. São Rafael, que guiaste e consolaste Tobias em sua jornada, rogai por nós. São Rafael, a quem o Senhor confiou o cuidado de seus filhos, rogai por nós. São Rafael, médico celestial, rogai por nós. São Rafael, intercessor junto ao trono de Deus, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que em vossa inefável bondade nos enviaste o bem-aventurado São Rafael, arcanjo, como guia e companheiro de viagem. Concedei-nos a graça de sermos sempre assistidos pela sua proteção e fortalecidos pelo seu auxílio, e que, conduzidos por ele, possamos alcançar a glória eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração final. Gloriosíssimo Arcanjo São Rafael, mensageiro do Altíssimo, escolhido por Deus para ser nosso fiel companheiro na peregrinação desta vida, defensor contra os laços do inimigo e fonte de cura para as feridas de nossas almas e corpos. Com humildade e confiança, evocamos vossa poderosa intercessão, acreditando que, assim como foste auxílio e luz na casa de Tobias, também vós alcanceis para nós e para nossas famílias as graças que necessitamos. Vós que conheceis os perigos que cercam nossa caminhada da terra ao céu, sabeis quão ardente é o desejo do maligno de nos afastar do amor de Deus, como um leão que espreita, pronto a ferir nossas almas. Não permitais que as trevas nos envolvam, apagando em nós a chama viva da fé. Vinde em nosso socorro, ó santo protetor, e fazei-nos presente como nosso constante amigo e guardião. Dirigir nossos passos pelo caminho da virtude e da verdade, mantendo nossos corações e mente fixo na luz divina que nos guia à salvação. Fortalecei nosso espírito contra as tentações do mal e ensina-nos, ó arcanjo poderoso, a combater as astúcias do inimigo com as armas infalíveis da oração, da vigilância e da mortificação. Que em vossa presença sintamos a graça de uma renovada força interior, capaz de superar as provações e desânimos que a vida nos impõe. Nós vos pedimos, ó São Rafael, que imploreis a Deus por nossas famílias para que nelas reine a fé inabalável, a caridade incansável e a união que sustenta e consola. Que sejamos instrumentos de amor e misericórdia, cuidando dos pobres e lembrando com orações e sacrifícios as almas de nossos entes queridos que já partiram, a fim de que, por vossa intercessão, as bênçãos do céu sejam derramadas sobre nós, assim como o Senhor derramou graças sobre o lar de Tobias. Não nos deixeis sozinhos, ó Santo Arcanjo. Estai ao nosso lado em todos os momentos, especialmente quando as dificuldades da vida ameaçarem-nos fazer desistir. O Senhor Todo-Poderoso, que governa o céu e a terra, vos confiou a missão de nos guiar nesta peregrinação, como conselheiro nas incertezas e médico nas enfermidades. Que vossa proteção nos conduza com segurança até o momento que nossas almas possam descansar nos braços do Criador para o louvor e a glória por toda a eternidade. Amado seja o Santíssimo Sacramento do Altar e bendita seja a Puríssima Imaculada Conceição de Maria, nossa Santíssima Mãe, concebida sem mancha de pecado desde o primeiro instante de sua existência. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.